Olá amigos, mais uma vez nos encontramos para o Estudo em Grupo, livro Nosso Lar, com alegria, vamos aprendendo cada vez mais. Da última vez lemos o prefácio do Emmanuel, dessa vez vamos ler o prefácio do André Luiz. E nos seguintes já começamos o livro. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. André Luiz aqui faz uma comparação com a nossa vida e o caminho de um rio. Nós todos começamos simples e ignorantes, um fiozinho de pessoa, sem saber nada e vamos aprendendo desde o início dos tempos. Tivemos que descobrir o fogo, tivemos que aprender a viver em sociedade, ter famílias. No começo éramos canibais, depois aprendemos a cultivar a terra e assim por diante, fomos descobrindo as coisas. Então, cada vez que a gente volta à terra ou a qualquer outro planeta, porque a vida está em toda parte, a gente aprende um pouquinho mais. Então, nossa bagagem espiritual se avoluma, vamos tendo experiências, vamos tendo dificuldades, alegrias, vitórias, até um dia que seremos sábios. Certamente isso levará milênios. Dizem que a gente está mais perto do início, de quando a gente foi um ameba, do que a gente, do que o destino que nos espera, como espírito sábio. Então, temos muito o que caminhar. Então, continuando. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração, é mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o nosso drama, conhecer detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, nós temos que prestar atenção na nossa vida. A gente tem que entender as coisas que acontecem, por que acontecem. Nada é em vão. Tudo é para o nosso crescimento. Eu tenho um cunhado que diz que o que é ruim para você é bom para você. Porque depois que o problema cessa, a gente descobre que a gente cresceu. A gente ficou melhor do que era antes do problema acontecer. Então, vamos nos perguntar sempre, né? O que eu tenho que aprender com esse problema? E vamos aproveitar o máximo. Continuando. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É verdade, hein, pessoal? Quantas vezes nós vamos ter que ir, voltar e repetir os mesmos erros? É preferível repetir os acertos. Seguindo. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais, posições definitivas. Não é verdade? Os sábios, principalmente os sábios religiosos, estão sempre senhores das verdades. Querem impor as suas crenças às outras pessoas. Todas as religiões são importantes, mas é preciso que cada um de nós saiba o que está acontecendo, por que está acontecendo e tirar o melhor de cada oportunidade. Seguindo. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, a nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós ou vós outros no anonimato que obedece a caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. É muito importante esse parágrafo. As pessoas, nós mesmos, todos nós, estamos sempre criticando, questionando as situações que nos chegam via psicografias. Muitas pessoas acham fantasiosas as obras de André Luiz. E o que nos foi apresentado é um grãozinho, porque nós não estamos preparados para conter toda a verdade, para entender tudo. Assim como nós não conversamos com as crianças, contando tudo. A gente só conta para as crianças aquilo que elas têm capacidade de entender. E nós somos crianças. Nós precisamos entender isso, ter menos orgulho, ter menos vaidade e procurar aprender mais. Seguindo. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com os valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na cena da realização espiritual. E que compreende conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Esta introdução, eu não vou colocar nenhuma referência das obras de Kardec. Porque foi um simples bate-papo de André Luiz com a gente, preparando para o que vem a seguir. Então, aguardem. No próximo vídeo, nós já estaremos entrando definitivamente na obra. Até mais, até a próxima. Comentem. 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 Comentem.